Fernando agora de gravar Vou na casa, vou andando, eu boto a face na cara É, tô cheia de boneca O pai não dá aquele canto, né? Michel Pelot Presta não, viu? Michel Pelot, dói, ó Bora, saca tudo, bora, saca tudo, bora, saca tudo Vários contínuos hoje Bora, bora, bora Hoje a gente gravou um milhão de coisas Vem aí, vem aí Ah, meu Deus Manhã, é um... Ah, não, tá, tá Pra vocês, eu tava muito ansiosa De chegar sem esses quadros Olha que coisa linda Eles são feitos lá na Paraíba Por minhas colegas minhas Tem um aqui atrás Que foi feito em... Inspirado na minha irmã Mas eu não vou mostrar tudo agora Porque ainda tem uns que estão sendo finalizados Eu quero mostrar tudo Já pronto na parede Aí eu vou aproveitar e vou mostrar a minha casa Quer dizer, minha não é alugada, né? Que eu decorei umas coisas Ainda tá terminando também E foram minhas amigas também da Paraíba Que vieram fazer Ainda tô organizando Ainda falta essa parte aqui Falta aquela parte ali Que eu vou botar umas coisas da Boêmia Enfim Depois eu mostro quando tiver tudo pronto Pra vocês Ah, que lindê